Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. 80 a 90% de todos os problemas humanos se dá pela falta de objetivos. Claros. Pode pegar uma pessoa. Eu tô no Método CIS, 5 mil pessoas no auditório, 7 mil pessoas no auditório. Escreve aí qual área da tua vida é mais problemática. Escreve. Financeira, profissional? Escreveu? Ok. Qual é o objetivo que você tem nessa área? Quem tem um objetivo claro e conciso? Ninguém levanta a mão. Aonde você tem problema, ele vem pelo fato de você não ter um objetivo claro. O que você quer dizer com isso, Paulo? Uma visão clara de futuro. Uma visão fotográfica do que você quer. O que é isso? É o destino. Se você não tem destino, você não sabe onde quer chegar, por que vai acordar cedo? Se você não tem um destino, por que você vai estudar, se capacitar, se preparar, por que você vai malhar? Por que você não tem pra onde ir? Eu não tenho um objetivo de vida. Então, 80, 90, nossos problemas, ele vem do fato de nós não termos objetivos de vida, um objetivo claro de vida. E quando tem, só o fato de ter esse objetivo, existe uma mobilização cognitiva, existe uma mobilização emocional, você passa a ter o porquê e passa a fazer coisas que você não faria, passa a tomar decisões que você não tomaria, passa a ter sentimentos que você não teria. Então, primeiro, é querer muito ser rico. É como querer, eu quero ser jogador de futebol, amigo, você vai ter que querer muito ser jogador de futebol, porque não é fácil. Tá? Eu quero ser nadador, cara, você vai ter que querer muito, porque é treinamento exhaustivo. Eu quero ser muito e ser rico. Amigo, você tem que querer muito ser rico. Quer muito? Quero. Então, agora, diz exatamente o que você quer. Já sabe exatamente o que você quer? Sei. Então, agora, se prepara. Agora, dedica tempo pra isso. Você vai precisar de tempo. Tempo pra mudar a tua mentalidade, ter conhecimento, né? Uma preparação cognitiva e emocional. Só que isso é tão importante, né? Assim, a gente ter esses objetivos claros, pra que a gente depois crie um plano, né? Enfim, manter a disciplina pra chegar lá, né? Eu acho que o objetivo é importante, porque depois chegar lá se torna uma questão matemática, né? Eu quero ficar rico. Pô, o que é ficar rico? É ter um milhão. Nossa, eu quero ter um milhão, né? E eu já coloquei esse objetivo, agora é uma questão matemática, né? Porque vai depender do tempo. Agora, a grande pergunta é como criar um objetivo coerente, né? Porque, por exemplo, eu quero ficar rico. Ah, o que é ficar rico? A pessoa fala, eu quero ter 100 bilhões de dólares. Pô, talvez não seja um objetivo factível, né? Ah, como você quer ficar? Eu quero, não sei, eu quero ficar bonito igual o Brad Pitt. Você fala assim, pô, talvez não seja factível, né? Então, assim, tem coisas que são factíveis, tem coisas que não são. Tem objetivos que te impulsionam, tem objetivos que às vezes te desanimam, né? Quando você percebe em algum momento que são impossíveis, né? Como você está num bom objetivo? Olha, tem aquelas coisas que já são imbecis, né? Muito idiotas. Cara, eu quero um bilhão. Em quanto tempo? Em cinco anos. Cara. Bom, se você vier do zero esse conhecimento, talvez não seja factível. Tá entendendo? Um bilhão e cinco anos, o cara está no zero e não tem uma pegada, né? Vamos falar do que é mais realista? Pega alguém, escolhe um ícone, uma referência de sucesso. Escolhe essa pessoa e vamos trilhar um caminho. Então, o primeiro passo, eu não costumo... Olha, eu tenho 11 mil horas de sessões de coaching individual. 11 mil horas, você imagina, né? E eu nunca, ou quase nunca, eu questionei o objetivo. O cara botou o objetivo? Cara, ter 100 milhões. Pode botar. O cara tinha um. Pode botar 100 milhões. Eu lembro, teve um cara que fez coaching comigo, ele era de Belo Horizonte. O cara, ele ganhava 12 mil como corretor e queria ganhar, em um ano, 180 mil. Bom, é um desafio, mais de 10 vezes como corretor e eu não questionei o objetivo dele. Eu disse, ok, então vamos dividir, deixa esses 180 mil, vamos agora botar uma submeta de 90 mil e vamos botar uma submeta de 45 mil. Vamos criar agora um plano de ação, presta de 45 e um tempo para ela. Depois que a gente conseguir estruturar isso, é claro, vamos estruturar uma estrutura de metas para essa de 45 a 90. E vamos estabelecer esse tempo. Quando ele fez isso, ele queria 6, 7 meses e botou para 12 meses. E agora ele sabia o que tinha que fazer. Qual era o plano de ação. Mas aí o que eu fiz com ele? A cabeça, a mente, a mentalidade de quem ganha 12 não é a mentalidade de quem ganha 180. São pessoas diferentes. Na minha empresa, eu e minha esposa, nós saímos de 300 mil de faturamento para 300 milhões de reais de faturamento. Em 10 anos. Dobrando, dobrando, dobrando. E quando nós olhamos para nós mesmos, éramos pessoas diferentes. Aquele casal que faturava um milhão no ano, não era o casal que faturava 20. Nós agíamos diferente, pensávamos diferente. O que de 20 era diferente do que 70 milhões. O de 70 era diferente do de 200 milhões. E qual que você acha que é a maior diferença de mentalidade do 300 mil por ano e do 300 milhões? Ah, todo. Um é pobre e outro é rico. São toda, toda a questão. A primeira é a autorresponsabilidade. O pobre, ele acha que... Sabe que eu que conheci esse termo, né? Em 2003. Esse termo foi cunhado por mim. Escrito é um livro que hoje é o que mais vende. É exatamente esse tema. Autorresponsabilidade. Então, a primeira... O pobre, ele acha que ele é pobre por causa dos outros. O rico sabe que só quem vai fazer ele rico é ele mesmo. E se der um problema aqui, ele sabe que de uma maneira ou outra, ele criou o problema. Por ação, por omissão. Então, o rico, ele traz sobre si toda a responsabilidade. O pobre, pega toda a responsabilidade e coloca nas circunstâncias ou coloca alguém. Ah, eu não tive oportunidade. Ah, eu ganho pouco. Né? E essa autorresponsabilidade é algo muito decisivo na vida das pessoas. No enriquecimento das pessoas. Agora, você acha que a diferença daquele casal lá dos 300 mil para o casal de 300 milhões, você acha que além da autorresponsabilidade, tem algumas outras coisas mais elásticas, assim? O que você citaria que são as três maiores diferenças desse casal? Primeira decisão de ser rico. Aquele casal lá de trás não tinha, então, tomado essa decisão. Quando eu casei com a Camila, meu pai tinha quebrado e eu tinha quebrado. No primeira semana de namoro com a Camila, o oficial de justiça foi lá e levou o Fiatzinho dela, que ela tinha feito a faculdade, pelas dívidas do pai. Foi assim que a gente se conheceu. E nessa semana, a gente olhou um para o outro e olhei para ela. Eu não tinha nem onde morar. Eu morava de favor na casa de familiares e tal. E eu olhei para ela, vamos ser rico? Ela olhou assim, sério? Sério, vamos ser rico? Ela disse, quanto rico? Muito rico. Rico para ter isso, 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 isso. Ela olhou assim, sério? E nós escrevemos num papel. Até um dia desse a gente ainda tem, talvez. E colamos atrás de um armariozinho que nós tínhamos. Amigo. E foi acontecendo. Sabíamos o que queríamos. E depois, nós queríamos muito e estabelezíamos essas metas. Escrevendo um papelzinho. E eu entrei, talvez até mais do que ela no início, numa preparação. A minha grande ruptura foi no ano de 2007. Eu mudei, nós mudamos. Ali foi uma mudança grande. Dos meus 30 aos 40 anos, eu saí de pobre, que passava necessidade, a uma classe média. Fazia viagem e tal. Classe média. Mas aos 40 anos, eu decidi. E aí sim, aí foi a decisão muito louca. Em um ano, eu fiz 14 cursos. Sem dinheiro, tá? A gente estava passando por uma crise financeira. Eu fiz 14 cursos. E separei 69 livros para ler. De investimentos, finanças, mentalidade. Tudo que eu entendi que era. Tinha muita porcaria ali. Eu li uns 50. Mas eu trabalhava 4 horas por dia. E estudava o restante. Familiares, cara, você está ficando maluco. Você está ficando maluco. Esses cursos que você nem pode pagar. Eu paguei curso com terreno. Paguei curso com relógio. Na época, eu não desistia. Passa lá em curso 12 vezes. Passei ele em curso 12 vezes. Porque o cara desistiu da minha insistência. Mas eu disse, eu nunca mais vou passar por um problema financeiro de novo na minha vida. Aos 40 anos, eu passei mais... Eu tinha passado mais uma vez. Foram 6 meses. Do dia 1º de julho ao dia 22 de dezembro. 14 cursos. Quatro. Não vou precisar, mas perto de 40 e tanto. 50 livros. E livros lidos, tá? Escrevi 2, 3 cadernos do meu aprendizado. Mas a imersão foi tão forte. Foi tão forte. Porque o que acontece? Você vai ver um cara que quer ser rico. Aí lê o meu livro. Criação de riqueza. Lê o teu livro. Do zero ao milhão. É bom. Impacta. Mas o cara tá numa preparação pequena. Querendo resultados grandes. É a mesma coisa que o cara vai se preparar pra uma corrida de 1km. Quer ir pra uma corrida de 21. Uma meia maratona. Mas se preparando pra quem vai correr 2. Amigo, você quer correr 21? Você tem que se preparar pra 25. Você quer correr uma 42? Os caras tão com uma preparação de mentalidade, comportamento e conhecimento mínima, querendo o resultado máximo. Quantas pessoas tão lendo um livro e acham que vão ter sucesso? Faz um curso e acham que vai ter sucesso. Cara, você tá sendo infantil. Só criança acredita nisso. Você quer um resultado máximo? Uma preparação máxima. Cognitiva e emocional. Agora, você quer brincar de ser rico? Lê um livro a cada 6 meses. Faz um curso a cada ano. E você tá brincando de ser rico. Agora, quer pagar o preço? Amigo, mergulha. Entra numa imersão. Eu acredito em imersão. Entra numa imersão séria. Que seja 60 horas, 50 horas, 40 horas. Cognitiva e emocional. Sai dali lendo um livro, dois livros. Já prepara outra imersão daqui a dois meses. Muda de mesas. Amigo, vai acontecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho